O que é que eu posso fazer aqui em vendas ou em empréstimos não sei, não decido muito mas ainda tenho tempo até iniciarmos a próxima temporada em princípio o vídeo de amanhã vai sair antes de sair este portanto eu não vou ver as vossas sugestões mas depois teremos mais oportunidade para isso acontecer entretanto o que é que eu vos queria dizer temos aqui o Arnal Martínez, vou fazer a proposta de 8.600.000 que é o que eles pedem para contratarmos este jogador portanto vamos contratá-lo máquina de 20 anos faz aqui as 3 posições da defesa ainda tem muito potencial pela frente e já é muito bom portanto vamos fazer a proposta de 8.600.000 depois temos em princípio vou manter o Lázaro Felipe Cruz, o Tomás Araújo, o Veríssimo o André Gomes e o Vlaco Odimos aqui a nível de defesas também Grimaldo e Montoya também vão ficar os dois vou tentar manter o Grimaldo provavelmente vamos fazer muitas propostas mas vou tentar mantê-lo o Jetson também quer ficar com ele português jogador que faz aqui 3 ou 4 posições 24 anos ainda vai ficar aqui o Florentino estou em dúvida estou em dúvida este ano fez 8 jogos a titular 14 a entrada ao banco não fez nem assistência nem golos mas também estes jogadores tanto o Florentino como o Vigal pronto, eles são os dois em dúvida não decidi ainda o que é que vou fazer com eles porque pronto, eles também não estão numa posição para fazer golos nem assistências mas de qualquer forma têm 6.7 e 6.84 de nota não é nada por alguém mas normalmente nesta minha tática esta posição nunca faz uma pontuação muito boa seja que o jogador for entretanto Gavi é para manter o Camará ainda não decidi mas será em princípio para emprestar Paulo Bernardo deve ser para manter em princípio o João Mário queria ver se conseguia fazer dinheiro com ele vamos ver se consigo ou não está avaliado aqui em 40 milhões vamos ver se consigo puxar aqui um bocadinho se consigo vendê-lo sequer o Jota em princípio vai ser para vender não faz bons jogos tem 6.46 é a pior nota do plantel 10 jogos a entrar a titular 26 do banco 5 com 2 assistências mas é a pior nota do plantel 6.46 incrível vai ser para sair Rafa Silva eu acho que vou mantê-lo porque são necessidades extremos depois Everton em princípio será para vender e depois aqui vou tentar emprestar o Mococo é o mais novo dos 3 avançados titularíssimo vai ser o Darwin com o Gonçalo vamos entrar muitas vezes portanto vou tentar emprestar o Mococo se aparecer propostas para vender também vou pensar duas vezes 18 anos ainda tem muito potencial pelo frente mas está avaliado aqui quase em 70 milhões não sei vamos ver se chegarem propostas também vou vendê-lo porque ele também não tem feito assim nada por aí além fez 37 jogos a titular 4 a entrar do banco fez apenas 12 golos 7 assistências o Darwin que começou agora a jogar no final da temporada já leva 10 golos e 1 assistência portanto podem ver aqui como é que está o plantel portanto estes são os jogadores que eu vou pensar duas vezes ver o que é que vou fazer com eles venderem emprestar as nossas transferências o que eu vou contratar de início será vir aqui os juniors para já vir aqui o plantel da equipa B ver quem é que está em condições de subir para a equipa A dispensar aqui alguns vender outros não decidi bem o que é que vou fazer mas temos aqui alguns jogadores bons Nador por exemplo não sei se será uma boa opção para subir Diego Moreira não sei temos aqui alguns jogadores que poderei pronto o Morato ainda está na nossa equipa mas em princípio será também para vender ainda não decidi o Subilar também não sobe mais do que isto não sei tem aqui alguns Tomás Tavares por exemplo há aqui muitos jogadores que eu posso dar aqui uma olhada e ver o que é que vou fazer com eles depois nos Sub-19 temos aqui também muito jogador muito jogador bom alguns com boa capacidade por exemplo aqui o Omar é um é um ponta de lança se não estou em erro faz aqui o ponta de lança também faz aqui posição de extremo não sei poderá ser também uma opção para a nossa equipa temos mais quem este Constantinesco também não é nada mal pode ver aqui que é muito equilibrado é aqui extremo neste caso extremo invertido também não é nada mal pode ser aqui uma opção para nós temos o João Veloso médio centro também é muito boa portanto temos aqui alguns jogadores que eu posso eventualmente subir fazer uma contratação digamos assim aqui no Sub-23 também temos muitos jogadores com potencial aqui mais um extremo por exemplo aqui mais um médio centro António Silva que tínhamos mandado aqui pôs Sub-23 pelo Rodar portanto já teve na nossa equipa temos o Hugo Félix também é muito equilibrado muito bom jogador e ainda com muito potencial portanto há aqui muitos jogadores que eu posso que eu posso passar para a equipa A muito facilmente portanto é isto vamos fazer então o último jogo da temporada contra o Porto vamos jogar a final da Taça Portugal ver como é que nos saímos vou jogar com o André Gomes o meu coco está alusinado entretanto vamos jogar com o Mota assim vamos a isto vamos ver o que é que acontece aqui neste final da temporada neste último jogo da temporada já falei um bocadinho do plantel ver o que é que fazemos para o ano que vem vão ver aqui muitas mexidas em princípio e e depois vamos ver se pronto eu vou subir jogadores e vou vender jogadores depois entretanto vamos ao mercado ver o que é que precisamos também vamos contratar jovens para evoluir certamente tinha ali muitos jogadores na lista de preferencial para contratar portanto vamos fazer muita observação e ver o que é que vai dar portanto inicialmente eu vou tentar vender aliás vou tentar subir jogadores das camadas jovens depois em segundo lugar vender jogadores e em terceiro ir contratar o que me faltar só no último no terceiro no terceiro opção é que irei contratar jogadores fora ah meu Deus meu Deus meu Deus calma já estamos a gravar ou ainda não fome ainda bem que havia tempo mais uma vez fiz o erro de clicar na barra de espaço quando estava ainda no programa de gravação e já aconteceu um golo ainda por cima foi logo um primeiro minuto Darwin cá está Carreiga não vimos que foi a reação mas pronto Onix ainda bem que havia tempo esta gravação Onix olha primeiro não segundo Rafa Silva 12 minutos estou com os calores meu Deus ainda bem que havia isto a tempo fora de jogo Zé como é não estava plantado ah meu Deus 2-1 intervalo 2-1 este golo não cai nada mesmo para a segunda parte vora lá não se deixem não se deixem ir abaixo agora estamos a ganhar vora lá equipa um arranque explosivo e depois deixar mexer abaixo um bocado jogado João Mário bora bora golaço do João Mário ora 3-1 siga e o Grimaldo pode fazer mais um varíssimo carrega 4-1-5-5 na raça bem jogado que bem jogado que bem jogado que bem jogado João fucking Mário com esta fico na dúvida será que o vendo ou não 5-1 contra o Porto jogaço jogaço para o último jogo da temporada Everton Darwin pode fazer mais um Darwin que falhanço meu Deus confiança a mais olha aqui a Riasco pode fazer um e ui varíssimo consegui cortar meu Deus Otávio vai levar a segunda amarela expulso aqui nos últimos minutos e cá está bora que final carreira eu gosto realmente a música de We Are The Champions porque leva o copyright e depois não o vídeo não é arrasabilizado se bem que não não há de ser por aí mas cá está finalmente conseguimos aqui a segunda segunda não terceira fizemos três taças não é três taças já super taça liga e taça de Portugal melhor quando passado fizemos também melhor carreira na na liga dos campeões fizemos também uma grande época na liga dos campeões jogão fizemos aqui um início espetacular nos últimos primeiros 15 minutos foram de loucos João Mário a fazer dois golos poderá ser aqui o último jogo do João Mário o último jogo do Everton o Jota também Ronaldo Camará não sei João Mário com um jogão e a taça vem para o Benfica taça de Portugal 5-1 uma grande vitória sobre um rival já está triplete super taça liga e taça de Portugal entra na galeria da honra e está isso senhor e acabamos época em beleza lindíssimo contrato melhorado para André Gomes pode ser amigo pode ser vamos já fazer aqui em direto normalmente eu tiro aqui estas cláusulas isto também não quero aumento sempre aqui um bocadinho pode ser assim um 12 e um 20 pode ser assim pode ser que eles queiram e aqui tento o máximo até 2028 mais 5 anos bem o que é que podemos ver aqui quem foi o jogador que jogou mais o Veigal 47 jogos golos marcados veríssimo melhor marcador da época central a ser melhor marcador da época isto quer dizer qualquer coisa dos afançados e depois temos Moça Iosofa Mococo acaba lesionado da temporada com 12 golos Darwin com 11 e Rafa com 10 assistências Grimaldo 22 Felipe Cruz 17 os laterais com mais assistências depois temos também Mococo e Everton com 7 parece aqui alguns com 3 com 6 aliás Paulo Bernardo Rafa João Mário com 6 assistências melhor classificação média Lucas Veríssimo claramente depois aparece aqui o Grimaldo Felipe Cruz os laterais também com grandes médias o Vlaco Odimos também com uma média muito boa e claramente Darwin com este final de temporada muito muito bom acaba por fazer 11 golos quase igual aqui o Mococo que fez quase 40 portanto claramente o Darwin a ganhar o seu lugar na equipa ganhar a titularidade e basicamente é isto posso-vos mostrar aqui talvez os o que é que eu ia dizer como é que eu ia dizer os atributos as páginas dos jogadores vocês quiserem parar para ver podem ir parando mas isto aqui também mostra os que estão emprestados ali o Vinícius Everton Felipe Cruz Florentino Luiz Gavi temos Jetson Fernandes Gonçalo Ramos Grimaldo Montoya João Mário o Jota o Lázaro Varíssimo Mococo Darwin Paulo Bernardo Rafa Silva Ronaldo Camará Tomás Araújo Vlaco Adimos e Veigal cá está a dinâmica está assim excelente 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 tudo incrível Grimal Grimal e Darum pediram para sair vamos ver o que é que acontece o Veigal também está preocupado querem ir para um plantel quer ir para um clube com um plantel mais forte assim que é o Everton tem sido tratado de forma injustamente digamos assim ainda vem do início da época pronto a nível de plantel já vos falei o que é que vou fazer vamos provavelmente fazer aqui algumas alterações na equipa técnica há alguns que terminam o contrato há outros que terminam a carreira não lembro agora do nome mas há um aqui deixa-me cá ver uma energia no Pietra acaba acaba vai se reformar eu acho temos que tratar aqui da equipa técnica também mais que mais nada mais nada temos aqui muita 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 gente para para observar aliás temos muita gente observada como podem ver aqui e temos muita gente aqui na lista de observações ainda para observar muita gente para para escolher portanto temos muita muita coisa para fazer eu tenho aqui várias tarefas a serem a serem concluídas aqui muitos jogadores que eu posso vir ver temos muita coisa para escolher muita coisa para olhar aqui estão alguns apenas portanto temos aqui muita gente para dar uma olhadela se quisermos contratar por fora vamos ter que vamos ter que vender porque não temos dinheiro as nossas finanças não estão aquelas coisas estamos com 800 mil de saldo global estamos com 11 milhões aqui aqui posso fazer um ajuste para 19 milhões mas acho que não importa muito temos 20 milhões para transferências basicamente portanto vamos fazer vendas vamos subir juniors das camadas jovens e se precisarmos vamos contratar fora portanto este é o meu objetivo para a próxima temporada obviamente aqui a nível de competições fomos campeões chegámos então aos quartos de final da liga de campeões contra o PSG podíamos ter feito meia final claramente podíamos ter chegado a meia final mas acabamos por ser eliminados pelo PSG apenas por 2-1 os jogos muito muito bem conseguidos da nossa parte conseguimos então a taça de Portugal a supertaça também conseguimos logo no início da temporada e na fase grupos fomos aqui eliminados pelo Braga na taça da liga portanto taça da liga ainda nos escapa das nossas mãos vamos ver se será para onde conseguimos fazer então limpar todas as competições internas vamos ver será o principal objetivo e chegar novamente aos quartos de final será o meu objetivo pessoal não sei o que é que a direção vai querer mas em princípio vai ser assim depois a nível de troféus troféus a nível de como é que se diz como é que se diz é isto que quer ver quer ver as estatísticas portanto o Benfica com mais golos marcados melhor ataque mais pontos obviamente menos rematos contra isto não interessa muito mais posse de bola temos em quarto na liga mais passos completamos em quinto mais fintas o Benfica em segundo mais desarmos não aparecemos aqui menos golos sofridos temos a melhor a segunda melhor defesa temos o melhor ataque e a segunda melhor defesa mais jogos sem sem superiores também a nível de jogadores o melhor marcador foi o Abel Ruiz do Braga estar em meio segundo Tiago Moraes do Boa Vista aqui a aparecer em terceiro deixa-me cá ver aqui o Veríssimo aparece em quarto empatado com com Martínez mais assistências Grimaldo e Filipe Cruz claramente mais vezes a melhor em campo Grimaldo mais passos André Horta mais passos decisivos mais passos completos o Veríssimo aqui em terceiro mais remates ok pronto basicamente é isto o que é que eu vos posso dizer mais aqui a nível da ao nível da da liga nada mais nada mais entretanto só para sair aqui mais alguma coisa eu irei mostrar certamente temos aqui já algumas transferências para a próxima temporada para os juniores temos aqui um guarda-redes que vai para os juniores que eu contratei pode dizer que dê qualquer coisa depois temos aqui também este lateral também pode dizer que dê qualquer coisinha e mais este médio centro é malta para vir para os juniores vamos ver se se cede aqui algum jogador em condições pronto basicamente é isto não sei se está aqui mais alguma coisa que eu posso mostrar pronto aqui só falhamos mesmo a taça da liga vou aqui pedir mais uma vez ah não dá para pedir era para melhorar ali as camadas bem o que é que eu vos posso dizer mais mais nada vou aspirar o meu contrato na próxima temporada temos mais um ano de contrato e conseguimos os objetivos todos da direção 19 aqui na pontuação de treinador estando deliciados com o ambiente terminoso que vive no plantel posso dar aqui uma olhada na hierarquia só o Veigal e o Ronald Camarai que não está connosco aqui estamos com dois grupos a satisfação está assim neste momento está tudo deliciado praticamente então alguns apenas satisfeitos e pronto basicamente é isto vamos esperar pela próxima temporada vamos fazer aqui muitas alterações espero eu para a próxima temporada trazer novidades como já tinha dito o objetivo será ganhar todas as competições internas seja Liga Portugal Taça de Liga que ainda não conseguimos em dois anos Taça de Portugal voltar a ganhar a Supertaça também voltar a ganhar Taça de Portugal voltar a ganhar a Liga ganhar pela primeira vez a Taça da Liga no próximo ano e chegar pelo menos aos quartos de final da Liga dos Campeões será o objetivo principal e é isso aqui em nível de histórico este ano ganhamos o treinador do ano isto tem a ver com o ano passado acho eu ganhamos três vezes o treinador do mês o ano passado nós ganhamos duas vezes o ano passado ganhamos Liga e Taça de Portugal este ano ganhamos Supertaça Liga e Taça espero que para o ano sejam quatro troféus e é isto é isto acho que não vou não me vou alongar muito mais aqui em nível de clube no marcador veríssimo melhor classificação média veríssimo mais assistências o Grimaldo mais passos completos 99% o veríssimo Grimaldo mais vezes o melhor em campo 9 o maior lado também foi o veríssimo é agora tenho o veríssimo com vermelho por cima aparece em tudo portanto é isto espero que tenham gostado muito agora se gostaram porque eu vou com o canal são subscritos fiquem bem grande abraço e vejo-vos já amanhã para o início da próxima temporada terceira grande abraço a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho